e no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer uma batatinha assada na airfryer para fazer essa batatinha na airfryer é eu comprei uma batatinha congelada assim ó de saco elas vem assim ela já é pré cozida ela é pré frita congelada tá eu vou pegar essa batatinha vou dar ela congelada mesmo eu coloquei ela aqui nessa vasilha tá vendo o tamanho que elas são as batatinha cortada tipo palito tá coloquei nessa vasilha e coloquei farinha de trigo aqui uma xícara de farinha de trigo e aí a gente mistura bem essa farinha de trigo para poder preparar batata para fazer airfryer antes de começar a fazer a preparar as batatas você vem ligar frio por 10 minutos ela tem que já tá aquecida tá eu desliguei ela aqui por causa do barulho mas ela tá pré aquecida por 10 minutos depois disso você pega a batata e coloca aqui no cesto só que você tira bem a farinha vai colocando ela aqui no cesto mas você tira bem a farinha dela ó tem que ser bem tiradinha a farinha bem tiradinha e não pode por muita batata de cada vez não porque senão ela não assa ela não não vai fritar direito aqui a gente fala fritar mas é sem gordura né é a vontade da airfryer fica muito bom a batata assim eu ponho esse tanto pois esse tanto eu vou eu vou colocar meia hora aqui de tempo só que durante o processo no meio do processo aqui que ele tá ela tá fazendo eu venho aqui abro e faço eu faço assim ó dou uma misturada bem assim eu faço assim eu pego um garfo e misturo só que com cuidado porque é muito quente tá então eu vou colocar aqui para assar e já mostro para vocês o resultado meia hora liguei agora vamos aguardar o resultado no meio eu vou mexer ela e depois eu mostro o resultado para vocês está vencendo a meia hora que a batata está aqui assando já faz meia hora já vai desligar eu vou desligar aqui desliguei agora eu vou tirar daqui ó vou passar para cá e vou colocar um pouquinho de sal a gente coloca um salzinho dá uma mexidinha e tá prontinha a batatinha fica assim ó muito melhor do que a batatinha crocante do que a frita na gordura e não tem gordura se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal um abraço e até o nosso próximo vídeo te ocasionei desliguez desliguei